A gente tem falado bastante sobre a dificuldade que a Prefeitura de Arasatuba tem enfrentado para conseguir fazer a licitação do transporte coletivo. Um dos argumentos é o de que a gratuidade para pessoas a partir de 60 anos deixaria o sistema inviável. No terminal rodoviário ou nos pontos de ônibus espalhados pela cidade, é comum ver idosos utilizando o transporte coletivo diariamente. A maioria deles não paga tarifa e isso os ajuda e muito. Ajuda muito, que é o dinheirinho que a gente tem que pagar outra coisa, a gente vai pagar o coletivo para ajuda, para mim ajuda. A gente recebe salário, compra remédio, paga água, paga luz, aumenta as coisas que o governo deu, é uma beleza, os aposentados é. A idade estabelecida pelo Estatuto do Idoso em todo o país concede o transporte coletivo de graça para pessoas a partir dos 65 anos. Só que em Arasatuba, no noroeste paulista, uma lei municipal determina que quem tem mais de 60 anos já pode andar de ônibus sem pagar nada. Atualmente, uma liminar permite que a empresa responsável pelo transporte coletivo continue cobrando passagens de idosos até 64 anos. Mas ela pode ser derrubada a qualquer momento. Se isso acontecer, a empresa pode ser multada caso desrespeite a lei que existe desde 2004, mas foi alterada no ano passado. Os idosos mais velhos precisam ir a um médico, precisa fazer um exame. Então tem um idoso ali de 62, 63 anos que pode fazer isso. E não é para ficar passeando, é para cuidar de outras pessoas. Mas essa lei, que pode beneficiar dezenas de aposentados na cidade, corre o risco de ser mudada. A prefeitura diz estar conversando com o legislativo para aumentar a idade de gratuidade da tarifa do transporte coletivo para 65 anos. Assim, as empresas não terão mais de recorrer à justiça para fazer a cobrança. Segundo o executivo, a lei estaria atrapalhando a licitação para a contratação de uma nova empresa para assumir o transporte coletivo em Arasatuba. A afirmação é do prefeito Dilador Borges, entrevista ao SBT Interior há cerca de um mês. Nós temos que rever essa questão dos 60 anos, acho que conversar com a Câmara, ver. E também, se não queremos elevar as taxas, nós temos que abrir mão de serviços que a gente imaginava a poder atender a sociedade, como ar-condicionado, essas questões. Fala-se suficiência. Frota renovada com seis anos, como era a nossa exigência, seis, oito anos. Então, isso não é possível. É possível, mas tem que aumentar o custo. Recentemente, a prefeitura de Arasatuba assinou o quarto contrato emergencial sem licitação com a TUA, única empresa de transporte coletivo que presta o serviço na cidade desde 1995. Segundo o secretário de Assuntos Jurídicos, ela deve permanecer nos trabalhos enquanto o novo processo de licitação não for concluído. Eu estive conversando com o pessoal da licitação, eles estão finalizando o edital, fizeram algumas melhorias para tentar atrair novas empresas, não é? E aí nós vamos ter 30 dias, ele publicado, para que possam novas empresas interessadas em participar, vir até o município e se candidatar, vamos assim dizer. Segundo a prefeitura, uma nova licitação vai ser publicada nos próximos dias. Já a TUA voltou a afirmar que as passagens gratuitas para pessoas entre 60 e 65 anos tornam a prestação de serviços de transporte coletivo na cidade inviável economicamente.